Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos, mais uma vez, com mais uma edição da Música do Dia. Uma canção popular, escrita originalmente em espanhol, atravessou décadas e até hoje é um dos exemplos mais lindos de canção romântica, inclusive com o tenqueiro jazístico. What a difference a day made. Que diferença um dia fez. Aí está o verbo fazer no passado, mas existe uma versão que o verbo está no presente. What a difference a day made. Que diferença um dia faz. que foi um tremendo sucesso popularizado por Dinah Washington. Mas como eu estava dizendo, essa canção foi originalmente gravada em espanhol por Maria Grever. Ela foi escrita por Maria Grever, uma compositora mexicana, em 1934. E o nome dela, original, em espanhol era Quando vuelva a tu lado. Quando eu voltar para o seu lado. bem, essa canção teve centenas de intérpretes ao longo de todas essas décadas. Mas eu trago hoje uma cantora franco-canadense chamada Chantal Chamberlain. Ela atinge, assim, um equilíbrio perfeito entre a alma, o cantor, o compositor clássico e a verbe dinâmica de uma cantora de jazz. Ela captura o seu coração com sua canção tocante. A ter uma voz, uma suavidade, uma potência, enfim, é demais. O que eu fiz? Consegui essa gravação em áudio, produzir uma espécie de um clipezinho para ficar mais agradável e que a minha intenção, no vídeo, é colocar a tradução para o português das palavras de What a Difference a Day Made. Vamos curtir. What a Difference a Day Made 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 Today I'm a Part of You, Tear Today I'm a Part of You, Tear My Lonely Nights are through, Tear What a Difference a Day Made What a Difference a Day Made Skies above Skies above Can't be stormy Since that moment of bliss That thrilling kiss It's heaven when you find romance It's heaven when you find romance on your menu What a Difference a Day Made What a Difference a Day Made What a Difference a Day Made 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 Música Música Lord, what a difference a day makes There's a rainbow before me Skies above can't be stormy Since that moment of bliss That thrilling kiss It's heaven when you Find romance on your menu What a difference that they made And the difference is you Música Good day Ciao pessoal Música 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 Música